Esse corte de cabelo feminino é um corte de cabelo prático e fácil de manter, exigindo pouca manutenção diária. Pode ser usado em diferentes ocasiões, desde um look casual até um evento formal, dependendo do estilo de cabelo escolhido. O peixe e cute pode realçar os traços faciais e destacar a beleza dos olhos e lábios. É um estilo de cabelo que pode ser atualizado com uma mudança de cor ou com acessórios, como faixas ou grampos. O peixe e cute é uma escolha popular entre as mulheres que buscam um corte de cabelo moderno, prático e de baixa manutenção. Se você gostou desse corte, já deixa a sua curtida nesse vídeo. Comente se você gostou e a cidade de onde você nos assiste. Hoje vamos falar sobre o corte de cabelo feminino peixe e cute, um estilo ousado e moderno que tem feito sucesso entre as mulheres que buscam praticidade e estilo. Ele pode ser adaptado para diferentes texturas de cabelo, incluindo cabelos lisos, ondulados ou cacheados, permitindo uma grande variedade de estilos. Esse corte de cabelo versátil e fácil de manter, exigindo pouca manutenção diária. Ele pode ser facilmente estilizado com um pouco de produto para cabelo, como ser ou gel, permitindo criar diferentes looks para diferentes ocasiões. Para manter o estilo do peixe e cute, é necessário manter o cabelo bem curto nas laterais e na nuca, cortando-o a cada 4 ou 6 semanas. E se você gostou desse corte, já vai curtindo esse vídeo. Deixe nos comentários se você gostou e a cidade de onde você está assistindo. Esse novo modelo de corte peixe e cute é um estilo curto e ousado que geralmente apresenta cabelo cortado rente à cabeça nas laterais e na nuca. O topo do cabelo é deixado um pouco mais longo para permitir várias opções de estilo, incluindo franjas curtas, mechas jogadas para trás ou para o lado, entre outros. O corte peixe e cute pode ser adaptado para diferentes texturas de cabelo, incluindo cabelos lisos, ondulados ou cacheados. Esse corte pode ser usado por mulheres de todas as idades, desde jovens até mais maduras. E se você ama cabelo curto já vai curtindo esse vídeo. Veja o resultado desse curtinho moderno e lindo. Deixe nos comentários a cidade de onde você nos assiste. Deixe nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Deixe nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Deixe nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Deixe nos comentários a cidade de onde você está assistindo. O corte de cabelo a short bob é um estilo popular e versátil que pode beneficiar pessoas de todas as idades e tipos de cabelo. É fácil de manter e estilizar, exigindo menos tempo e esforço do que outros cortes de cabelo mais longos. É um corte de cabelo moderno e elegante que pode ser adaptado para se adequar a qualquer tipo de rosto. Ajuda também a dar volume e textura ao cabelo fino. É um corte de cabelo moderno e elegante que pode ser adaptado para se adequar a qualquer tipo de rosto. Deixe nos comentários a cidade de onde você está nos assistindo. Esse corte é um dos mais modernos para mulheres a partir dos 40 a 70 anos. Para criar um look elegante e sofisticado, experimente uma franja lateral com o topo do cabelo levemente jogado para o lado. Peixe e curte é um corte de cabelo moderno e prático, que pode ser facilmente adaptado para diferentes estilos e texturas de cabelo. É uma escolha popular entre as mulheres que buscam praticidade e estilo, sem abrir mão da beleza e elegância. Para manter o cabelo saudável, é importante hidratar o cabelo com regularidade, usando produtos específicos para cabelos curtos. Comente o que achou desse lindo corte. E já deixa a sua curtida nesse vídeo. E esse corte de cabelo curto está em tendência no Brasil. Essa dica de corte vale para todas as idades. Mesmo aquelas mulheres que buscam um corte mais discreto e elegante. Para você que tem cabelos com pouco volume é uma boa aposta para dar volume aos cabelos finos. Nesse corte o cabeleireiro teve todo o cuidado com o cabelo da modelo, ela pediu um corte bem moderno que se adequasse com o formato de rosto dela. Esse corte ficou perfeito. Veja o resultado. Comente o que você achou desse corte e a cidade de onde você nos assiste. Esse corte é uma das tendências do momento. O peixe e curte é o corte de cabelo curto feminino mais famosos do mundo, e nunca sai de tendência. O corte peixe é um dos melhores cortes de cabelo feminino, e um dos mais populares entre a mulherada. Popularmente conhecido como, corte Joãozinho, ele não ganhou esse apelido por acaso. Suas características são os fios super curtos e batidos na nuca, podendo ter um pouco mais de volume no topo ou na parte da franja. Esse estilo de corte também se adequa a qualquer tipo de rosto, seja redondo, oval ou rosto mais quadrado. E esse foi o resultado desse curtinho bem moderno e incrível. Comente o que achou dessa transformação linda. Esse novo modelo de corte de cabelo curto está sendo bem recomendado para mulheres a partir dos 40 anos. Veja que o modelo desse corte é bastante assimétrico, e não compromete seu cabelo mesmo se for mais fino ou mais volumoso. Recomendamos esse corte para mulheres que buscam um corte mais discreto e elegante, para dar muita leveza ao visual. Esse corte ficou perfeito nela. Veja o resultado. Comente o que você achou desse corte e a cidade de onde você nos assiste. Nesse corte vamos fazer uma mudança incrível, e é um dos meus preferidos. Esse corte é para aquelas mulheres que querem fazer uma mudança radical no seu visual. E também é um dos cortes de cabelo mais procurados pelas nossas modelos. Nesse corte o cabeleireira fez o processo do visagismo no rosto da cliente para saber com detalhes do estilo de corte, e se esse adequa ao formato de rosto da modelo. Veja que os detalhes são importantes para que o corte de cabelo fique perfeito. Deixe nos comentários se você já fez o estudo do formato do seu rosto com o processo do visagismo. Veja o resultado desse corte lindo. Comente o que achou desse curtinho lindo. Nesse corte é para aquelas que querem apostar em um curtinho com bastante volume. O short bob está entre os mais queridinhos e não deve sair do radar tão cedo. Versátil, ele pode ter as pontas repicadas para dar leveza e movimento, ser totalmente simétrico, ou ter um leve desnível entre a nuca e as pontas. Esse corte de cabelo curto é bastante recomendado para mulheres a partir dos 40 anos. E essa dica de corte de cabelo curto é para você que procura um corte elegante.